O desenvolvimento econômico e social, ela também conserva os serviços que a floresta presta, os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais. Dentro dessa mesma perspectiva, as reservas extrativistas, elas têm tudo a ver com essa concepção, ou seja, a gente sabe que as pessoas, elas vivem daquilo que elas extraem da natureza. Então, a relação delas com a natureza, uma reserva extrativista, tem que ser uma relação de respeito, uma relação de conservação. Então, a gente tem visto hoje, por exemplo, a última vez que nos encontramos, a gente estava no delta do Parnaíba, onde participamos de plantios de manguezais e também da recuperação de uma lagoa que serve para a reprodução de pescados. Ou seja, eles sabem que para poder ter o caranguejo, precisa ter o manguezal. Para poder ter o peixe, no caso, com a barra, eles precisam que a lagoa esteja bem conservada. Então, é isso tudo que nós queremos. Nós queremos incentivar a melhoria de aqui, eu posso dizer, primeiramente, nós estamos lançando um programa para as reservas extrativistas. Esse programa significa sustentabilidade nos assentamentos humanos das reservas extrativas. O que é isso? A gente vê que essas reservas, as pessoas, no caso aqui de reservas marinhas, os pescadores, eles não têm uma energia consistente, alternativa, eles não têm uma destinação adequada do lixo, eles não têm saneamento e sistema de águas adequados. Então, a gente não pode cuidar só da natureza, sem esquecendo-se que eles vivem nesse local. Então, é preciso melhorar a qualidade de vida desse local, mas melhorar de tal forma que a gente possa também dar exemplo modernamente. Quer dizer, aqui tem uma geração de motor a diesel antiga. Eu participei, como deputado, até para que essa energia chegasse aqui. É uma matriz que não existe mais essa possibilidade. Então, aqui nós temos que ter uma energia alternativa, energia renovável, ou seja, geólica, mista com solar. Então, é isso que nós temos que fazer. E é por isso que é importante também a gente atualizar esse plano de maneiras. Essa aqui é a maior reserva que nós temos em marinha de conservação de manguezal do Brasil. Uma das maiores do mundo. Então, eu acho que aqui é um bom local para a gente começar a fazer esses projetos com um caráter ainda experimental, mas que certamente vai servir para a gente replicar. Então, eu acho que aqui é um bom local para a gente começar a fazer esses projetos.